Ave Maria, colaparra cá, tá vim! De uma coisa eu sei, vai sair muita coisa engraçada dessa batalha! Representando Piracicaba, Batalha Central, meu mano, tá vim! Quantos anos você tem, tá vim? Treze. Treze, mano. Ó que aqui o irmãozinho. Boa sorte, sinta-se em casa, tá ligado, mano? Arrebenta que essa plateia aqui, mano, é de todo mundo, tá ligado? Não é só dele, não é só a cena, é de nós tudo. Representa também o irmãozinho, ó. Quem quer batalha, eu vou gritar sangue! Sangue! Afemaria! Yo! Geral Cabal Ponte vem, vamo esperar o beat virar? Por que ele demora, então nós temos que esperar? Espera, 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 será que vai vir agora? Agora! Então vem, espera de novo, espera. O Bob errou, então espera. Eu acho que já virou faz tempo. Não virou não, virou não, virou não, virou não, virou não, virou não. Agora em geral assim, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! Vai ver! Então sangue é o que eu vou derramar, e esse moleque sabe que agora eu vou dergulhar. Mano, sua rima aqui não tá bacana? O cabelinho é pro lado, é do elenco da Poliana. Ae! Ele é lá do SBT, por isso que o Mike chega agora pra te bater. É o tsunami, só que o seu enro aqui é estético. Pela idade ele nem pode tomar energético. Ae! Fala pra tu, a sua mãe chega. Tavinho, você tava com a lata de Red Bull. Ae! Ae! Você vai preso, ileso. Cê sabe que o Mike na rima aqui tem muito apreço. Ae! Sinceramente, sai fora na rinha. Eu vou te ganhar de 2 a 0 e cê vai assistir Galinha Pintadinha. Ai, 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 ai! Bota ele, Tavinho! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! É Red Bull, esse é o burro. Então vem aqui, vamos por Red no burro. Né mano? Então cê sabe aqui nessa linguada que a rima muito boa aqui na improvisada. Cê falou de Poliana, essa rima imporciona. Mas cê sabe que a rima aqui proporciona. Só que cê sabe, tá vinha aqui de envenena. Vai me bater, vai levar bronca lá da professora Helena. Né tio? Cê sabe vai levar um pau nessa rima agora que aqui é instrumental. Então cê sabe agora sem espreche do que adianta ter o Ice se na coluna sem ter o S. Né tio? Não tem postura alguma. Então vê se vem aqui em rima boa, manda uma. Tá maluca? Vamo lá, vamo lá. 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 Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto porque o beat é de ban Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto porque o beat é de bandido O feitiço contra o feiticeiro não é estático Cê não vai me ganhar, você não trouxe seu padrinho mágico Aê, na moral seu rato, ele parece uma versão mirim do Gugu Liberato Cê falou da zopa, tipo o som do cante Só que esses caras que só falam de skank Eles vêm no rap e falam gang, gang, gang Eu escolhi esse game e nem uma geração De todos querem ser no pump Na moral, esse que é o flow Mando a música do cante, é batalha Não pocket show Aê, sinceramente, essa que é a levada Isso é batalha de improviso e rima elaborada Então agora aqui, pode crer Só fala de poliano e carrossel Isso é batalha, isso não é SBT Então, se calma sua placa Aqui, tentar ligar do calma Dei logo meu baldeiro Freestyle que eu não me desespero Falo de carrossel ou padril Improvisa, eu falo o que eu quero Aê, sinceramente, essa que é a humildade Só falei disso pra fazer a sua modalidade Cê fala o que cê quer Eu mando aqui no fim Eu não falo o que eu quero Eu falo o que eles precisam ouvir Na moral, essa ideia Cês só tão gritando pra ele Porque ele parece o Enéas Aê, sinceramente, não agiliza O falar o que cê quer Não é falar o que eles precisam Só que cê sabe, né mano Esse aqui é o Mike Eu enxergo agora nessa crack Só gritam por você Porque você é hype Agora uma criança vai ensinar você que é rap Aê, meu Deus Palmas pra essa batalha Cê é louco, tio Sem maldade Eu tô sentindo que aqui tem umas 10 mil pessoas Tá ligado, mano Que o papo não tá sincero Vamos pra votação Barulho para as rimas de Mike Tá vim Jurados Temos os jurados ainda 3, 2, 1 Tá vim, próxima fase Vamos pro Mike quebrada Tchau